O propósito é desligar essas antigas práticas, práticas que levam à iniquidade, práticas que desagradam o Espírito Santo de Deus, iniquidades. O nosso objetivo é desligar e renunciar essas práticas para poder zerar a pessoa, entendeu? E uma dessas ferramentas que mais utilizamos é a opinioma, é o desdobramento espiritual. Palavras de maldição que foram lançadas, desde o ventre da mãe, palavras que foram lançadas pelo vizinho, pelo amigo, entendeu? Então, assim, são ferramentas que nos auxiliam, entendeu? Cara, isso é interessante, uma vez num curso de libertação que eu fui, tinha uma criança pequenininha mesmo, que estava expulsando o demônio. Só que eu falei, cara, como é que pode? Essa criança não fez mal a ninguém. Como é que ela está endemoniada, né? Aí dizem lá na época, a mulher da libertação falou que veio algo hereditário dali. Então, isso realmente pode ocorrer. Isso é polêmica também. Então, assim, isso é uma das maiores polêmicas hoje. Criança pode manifestar? Pode. Por quê? Porque principalmente criança, porque a criança é muito sensível, entendeu? Pela sensibilidade espiritual, elas ficam muito mais vulneráveis a ataques espirituais, entendeu? É que essa ministra acabou de falar. Existe uma coisa hereditária. Realmente, pode existir uma coisa hereditária que pode levar à manifestação, entendeu? Presentes, pactos, alianças, consagrações. Por exemplo, na tradição afro-brasileira, já ouviram falar sobre a abicu? Abicu são crianças que nasceram com o cordão umbilical enrolado na cabeça, entendeu? Ou de cabeça para baixo. São crianças que estavam em gravidez de risco, entendeu? E seriam mortas. E a maioria delas são orientadas pelo sacerdote ou pelo pai de santo para poder consagrar aquela criança a uma entidade específica, entendeu? E aí, quando ela é consagrada desde o ventre, que é a chamada de abicu, ela, a partir do momento que ela nasce, ela não precisa catular, borilar, entendeu? Ela já pode vestir a roupa e prestar consulta, entendeu? Por quê? Porque já entra um nível espiritual absurdo, entendeu? Porque é desde o ventre, entendeu? E tem várias variantes, entendeu? É muita coisa, é muita ação que pode gerar uma manifestação, entendeu? É um pecado do pai, entendeu? É um pecado da mãe que pode ser gerado para o filho, entendeu? É uma palavra de maldição, é um trabalho de feitiçaria, entendeu? Então, assim, o mundo espiritual, o que eu falei, é real. Então, a gente toma e adota algumas atitudes que possam blindar a nossa casa, nossos bens, nossa família, entendeu? A nossos filhos. Cara, criança é um ser puro, né, cara? É uma criança que... Pô, a criança é extremamente sensível e vulnerável, muito espiritual, cara. Por isso que a agenda globalista está investindo muito em filmes, em séries e desenhos para poder gerar esse acesso e alcançar as crianças, entendeu? É surreal, cara. É surreal. Eu já vi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí